Mais três barragens da Vale, em Minas Gerais, foram colocadas em alerta máximo agora à noite. Elas ficam em duas cidades, Ouro Preto e Nova Lima. O repórter Magno Dantas está no distrito de Macacos, em Nova Lima, onde as sirenes foram acionadas. Boa noite, Magno. A justificativa, pelo que eu entendi, foi falta de estabilidade nessas barragens, mas parece que as pessoas ainda estão nas casas delas, é isso? É exatamente isso, Renata. Boa noite para você, para todos que nos assistem. Os moradores não vão ser retirados de casa, por enquanto. Eles devem passar por um treinamento para sair imediatamente só no caso de rompimento. Agora à noite, sirenes tocaram aqui no distrito de Macacos, em Nova Lima, e também em Ouro Preto. É, a coisa está só piorando. Embaixo da ACM, gente, parada aqui. A altura que a água já está no poste, olha lá. Meia hora que estou parado aqui. Olha, para vocês registrarem aqui do lado da UNI-BH, no Buritis, chafariz na rua aqui, olha. Eu só vou do lado da UNI-BH. E aí, olha lá. 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 Não, não, tá viva, gente? Caralho! MENO! AAAAAAAA! Matheus! Matheus! Um putijão de gás! Caralho! Caralho! Corre! Os putijão de gás saíram voando tudo! Fugiu? Os putijão de gás saíram junto com tudo! Ai, que desbocação, gente! AAAAAA! AAAAAAA! AAAAAA! AAAAAAA! AAAAAAA! Gente, do céu! Isso é tudo, não é? Olha, gente! Parou! Ah, parou! Vai, pegou fogo o motor, cara! Ai! Sai! Já era, já era, já era! Ai, o que que o cara fez? Sai, sai, sai! Sai, 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 sai! O que que o cara fez? Ai, o que que eu tô filmando? Já era, já era! Não sai de perto, não sai de perto! Ah, vai faltar a luz agora! Olha lá, vai pegar bem no fio, ó! Vai, 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 vai! Tchau, você tem que ver, eu filmei tudo! Ai, coitado dos homens! Ai, coitado dos homens! Alguém tem um balde! Não, não adianta, não adianta! O que que tu vai fazer lá? Não! Já era! Ai, agora isso não faz o melhor! Olha o carro que se levou tudo! Bruno, meu Deus do céu! Ai, sai daí, cara! O carro tá lá dentro do carro! Cara, o carro vai explodir! Olha o cheiro de gasolina! Sai, 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 sai! Olha o cheiro de gasolina! Sai, 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 sai! Olha o cheiro de gasolina! Sai, cara! O carro vai explodir! Meu Deus! Caiu tudo! Gente, vamos embora! Não! Aí, ó! A chuva pegou no meio do caminho! Eu ia em vinho! Não deu pra subir, não! Nem raço tem, ó! Pegou no meio do caminho! Olha a situação que tá o ônibus! Aí, Geraldo! Você arrastou bagaça aí que o Cabo a gente arruma em oito dias! Agradece pra nós! Ele não fez nem três anos e meio! Negócio que ele vai fazer, não! Pode até mandar esse vídeo pra ele! Meu voto ele não tem, não! Aí! Beleza! É que nem aqui ele não veio! Você falou esse dia 20! Hoje é 28! Nem olhar aqui é veio! Agradece ele aí! Beleza! Aí! O pessoal acha que o centro não é zona de risco! Olha como é que tá o mercado central! Rua Curitiba, com Goitacazes! Olha isso, velho! O pessoal! Eu acho que o seu carro lá, ó! Ó! Olha! Ó! É!